Música Olá pra você ligado na JFTV Câmara, nós estamos aqui com o vereador Vanderson Castelar, ele é autor de uma lei que trata do programa de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, o ProReciclar. Vereador, fala dessa lei pra gente. Olha, é uma das leis mais importantes que eu tive a honra de poder elaborar e aprovar nessa casa. Essa, posteriormente, sancionada pelo prefeito. Ela estabelece, digamos, a universalização da coleta seletiva na cidade. É evidente que nós sabemos, e a própria lei faz essa indicação, de que esse processo deva ser progressivo. Mas nós esperamos que, em alguns anos, toda a cidade, 100% dos lares da cidade, sejam cobertos pela coleta seletiva. E o produto advindo dessa coleta será levado para as associações de catadores, uma maneira de também permitir que elas se desenvolvam e tenham mais ganho com um trabalho que já exercem, que é tão meritório. Em agosto foi feita um acréscimo essa lei. De que se trata esse acréscimo? É um adendo, praticamente, que entrou no lugar de um artigo que foi vetado por questões jurídicas. A Procuradoria da Prefeitura entendeu que não devia a lei ser sancionada com o artigo da maneira como ele estava redigido. Nós reelaboramos e definimos, justamente, na lei, esse direito que as associações passam a ter de obterem a preferência na recepção desse material arrecadado nas casas, nos lares da cidade, para que possam negociar e melhorarem a sua subsistência. Obrigado, vereador Vanderson Castelar. Repórter Vitor Ramos para a JFTV Câmara. Juiz de Fora se encontra por aqui.